Salve, salve amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre toque na mão e gol no futebol, respondendo as dúvidas de vocês que fizeram nos comentários do vídeo que eu fiz sobre regras do futebol. Essa parte de toque na mão e gol no futebol foi uma das principais dúvidas que vocês colocaram lá. A gente vai tirar essas dúvidas hoje. Antes de começar, rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. Então vamos lá a pergunta que me levou a fazer esse vídeo sobre toque na mão e gol no futebol. A pergunta foi feita pelo Rian Nascimento e ele perguntou assim, galera. No minuto 3h35 do vídeo lá que eu fiz sobre regras do futebol, que é quando eu falo sobre toque na mão e gol no futebol, a regra aí que fala se a bola tocar não intencional na mão do atacante e após o toque acontecer o gol, não vai ser válido? Pô, velho, como assim? Ou seja, ele está perguntando o seguinte, se a bola tocar na mão de um atacante de forma não intencional e nesse lance sair o gol, o gol não vai ser válido? Como assim, velho? Então é isso que a gente vai responder nesse vídeo. E o lance que eu vou trazer como exemplo para vocês é o lance dessa imagem aqui, ó. Esse aqui é o Alex Sanches, o chileno. Ele vai dar, nesse lance aqui, ele vai dar um chute com a perna esquerda, a bola vai bater no goleiro, né? E vai voltar na mão dele e a bola vai entrar. Eu vou pegar o vídeo e vou mostrar para vocês. Peraí. Pessoal, o lance é esse aqui, ó. Esse atleta aqui vai chutar a bola. A bola vai sobrar aqui depois para o Alex Sanches, que é o camisa 7. Ele vai chutar, a bola vai bater no goleiro, vai voltar na mão dele e vai entrar. Vou rolar aqui para vocês verem. Lá, em câmera lenta, o chute. A zaga tira. Sobra para o Alex, ele chuta, a bola bate no goleiro, bate na mão dele e entra. Ok, vamos ver se vai ter replay desse lance. Gol de mão do Alex Sanches. Esse gol foi validado, sim ou não? Esse gol deve ser validado, sim ou não? Vamos ver se tem um replay para a gente ver por outro ângulo esse lance. Vamos lá. Vamos ver se tem replay. Vou adiantar aqui, pessoal. Olha lá, outro ângulo. O chute. A bola vai sobrar para o Alex. Ele vai chutar. A bola vai bater, volta lá, na mão dele, está vendo? Bateu na mão dele e entrou no gol. E aí, galera? Gol válido ou gol não válido? E o que a regra diz em relação a isso? A regra diz que em um lance de gol, se a bola tocar na mão do atacante de forma intencional ou não intencional, mesmo sem nenhuma intenção, o gol não pode ser validado. Parece que nesse lance aqui o gol foi validado. Eu não lembro direito desse jogo, desse lance. Mas parece que o gol foi validado, mas foi um erro grosseiro. Se a bola tocar na mão, mesmo não intencional no lance de gol, o gol não deve ser validado. E não é só se o gol for de mão, não. Por exemplo, se a bola bateu aqui de forma não intencional na mão do Alex Sanchez e sobrou para esse outro jogador e esse outro jogador fez o gol, o gol também não pode ser validado, porque teve um toque de mão num lance que gerou um gol. Mesmo se a mão não for uma mão intencional. Ok, pessoal? Então, a regra é bem objetiva nesse sentido. Qualquer toque de mão num lance de gol, por parte de um jogador atacante, o gol deve ser anulado. Seja um toque de mão intencional ou não intencional. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Rinha, vou postar lá esse vídeo no comentário que você fez, em resposta ao comentário que você fez. Se você tem qualquer dúvida aí sobre futebol, sobre qualquer esporte, sobre regra de qualquer esporte, então gostou muito de fazer esse quadro, respondendo comentários, cria uma interatividade bacana com vocês. Então, pode escrever aí, pede para a gente fazer um vídeo respondendo comentários para vocês. Então, pessoal, vou deixar aqui na descrição do vídeo um material grátis sobre educação física, esportes e também o nosso canal no Telegram. E se você quiser colaborar com o canal Dicas Educação Física, você pode deixar o seu like nesse vídeo, se você gostou, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, clicar em aplaudir ou se tornar um membro aqui do canal Dicas Educação Física e também assistir a outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física. Tem vídeo toda semana para vocês. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!